Bolsonaro, seu safado, chifrudo, venha pra cá, toma vergonha na cara, como pode tu falar? Aqui não tem gente com fome, bandido, vá se lascar. Tu não vê ninguém com fome, eu te digo, meu irmão, tu já viu na padaria, alguém lá pedindo pão? Sai daí, ô seu Lulinha, comigo não cola não. Bolsonaro, seu nojento, você é um imoral, tem mais de 30 milhão, com fome, ô seu boçal, pega o óleo de peroba pra esse cara de pau. Eu tô falando, é sério, eu ajudo o meu povão, mas a fome no Brasil não é tudo isso não. Ô Lula, tá me tirando, tô ficando nervosão. Eu que tô tendo vontade mesmo é de vomitar, só de olhar pra tua cara é difícil acreditar, como pode um presidente não valer um Guaraná? Ai, nosso Brasil tem muitos passando fome, Bolsonaro não é homem de querer ajudar. Mas tô voltando pra mudar essa bagaça, Lulinha, chegar na praça, igualdade social. Olha só, cê pode sair nas padarias aí, cê não vê ninguém pedindo pão aí, não tem gente com fome não. Ô cabra, filho da peste, Bolsonaro, você não é gente. Pelo amor de Deus, ainda bem que eu tô voltando logo pra arrumar essa bagaça. Mais de 33 milhões passando fome e você de pai assada. Vá te lascar. Tchau, tchau. Obrigado.